O que é isso? Então, na última aula a gente estava explicando aí as questões que eu havia passado, nós paramos em qual? Qual que é a pergunta? Você já fez a quarta, parece? Assim. Qual que é a simples? Explique a transição do feudalismo para o capitalismo. Como se deu a transição do feudalismo para o capitalismo? O feudalismo para o capitalismo. O feudalismo era um sistema econômico que foi predominante durante a Idade Média e tinha como principal unidade econômica o feudo. Quem controlava o feudo? O senhor? O feudal. O feudal. O feudalismo era praticamente ali o senhor absoluto do feudo. Mandava e desmandava. Muitas vezes o feudo não era dele. Poderia ser por meio de uma concessão dos rituais de suzerania e vassalagem. O povo. Galera, vamos lá por aí, vira para frente, faz silêncio. Muito bravo. A maior parte da população aqui morava no campo. Os senhores feudais se serviam dos servos. Boa parte deles camponeses que trabalhavam nas terras do senhor feudal de quatro a cinco dias por semana. E tudo que era produzido aqui era consumido dentro do feudo, mas na economia de subsistência. O excedente, quando acontecia, ele era trocado, não era comercializado. Era trocado por meio do escamo. Então, essa é a economia feudal. E foi durante esse período da Idade Média de economia feudal que ocorreu as famosas cruzadas. O que foram as cruzadas? Guerra. Guerra. Guerra entre quem e contra quem? Os cristãos. Os cristãos europeus, católicos, contra os... Islãbicos. Islãbicos, muçulmanos. Estavam disputando o quê? A terra santa. Legião ali de Jerusalém, hoje de Israel, né? Então, eles estavam disputando aquela terra ali. E foi nas cruzadas que muitos cristãos viram ali uma oportunidade de ter um contato com o Oriente. E a partir desse contato com o Oriente, eles começaram a estabelecer comércio com o Oriente, um grupo específico que vivia aqui próximos aos feudos e aos castelos dos reis medievais. Esse grupo morava nos burgos e era chamado de burguesia. Essa burguesia começa a estabelecer contato e comércio com o Oriente. Pegavam ali as especiarias nas Índias Orientais, na própria Índia e também na China, fazia comércio também com os muçulmanos. Essa classe social começa a ascender socialmente à burguesia. Então, já começamos um processo de transição. E outros elementos vão colaborar para a dissolução do feudalismo. Por exemplo, essas guerras, as cruzadas, matam muita gente. Tivemos também a guerra dos cem anos entre a Inglaterra e a França, no contexto aqui do fim da Idade Média. Por meio desse comércio que a burguesia ia para o Oriente buscar as especiarias, nos navios onde eles traziam as mercadorias, vieram também um B.A. ali. Que pior foi esse? Os ratos. Que trouxeram a? A peste negra. A peste bubônica. Se espalhou pela Europa, matando de um a dois terços a população da época. Então, já matou a par de gente. Perdeu gente nas guerras, perdeu gente para peste. Houve um B.A. também na produção, faltou gente para trabalhar no campo. E o regime de chuvas também mudou, porque eles começaram a desmatar muitas terras para poder plantar. E esse desmatamento mudou o regime de chuvas na época, faltava chuva. Então, começou a faltar comida, alimento. Aí começam a acontecer as revoltas camponesas, chamadas Jaquerris. A principal atividade econômica não é mais a agricultura e a pecuária, como era aqui na Idade Média. Agora, a principal fonte de riqueza, de produção de excedente, porque agora é uma economia que não é de subsistência, mas que busca produzir excedente, para esse excedente ser comercializado, visando o lucro. Qual que é a classe social que acende? Burguesia. Ela é que começa a enriquecer com esse comércio. Ela vai para o Oriente e volta para a Europa para vender essas mercadorias. E onde ela vai parando, ela vai montando feiras. Em torno dessas feiras vão crescendo as... Cidades. E a população começa a migrar do campo para as... Cidades. Ocorrem os cercamentos, os campos. Esses campos, esses campos comunais, eles são transferidos aí para... Na verdade, são meio que privatizados, podemos dizer assim. Porque na época da Idade Média, o camponês ia trabalhar de 4 a 5 dias na terra do Sr. Feudão. Em troca, o Sr. Feudão ia dar um pedaço de terra para ele. Para ele poder... Então, a partir disso aí, com o cercavento dos campos, esses camponeses são expulsos. Na zona rural, tem que ir para a cidade ali, aceitar o emprego que tinha. Os artesãos, vai acontecendo a mesma coisa. Ele tinha suas oficinas, onde eles produziam o quê? Os artesanatos ali, né? Os seus produtos, as suas mercadorias nas oficinas. Calçados, roupas, vestimentas, ferramentas, armas. E aí, esse artesão vai perdendo espaço na economia, à medida que vai avançando esse sistema econômico aqui, porque eles vão usando esse lucro, para o comércio passar para a próxima fase do capitalismo, né? Essa é a primeira fase do comércio. A segunda fase é a fase industrial. E com a introdução da marca no processo produtivo, o artesão não consegue mais concorrer. Com a produção. Ele produz muito menos. E alguns já começavam a utilizar também a manufatura, que era a segmentação, porque o artesão, na sua produção, ele faz todo o processo produtivo. Desde a extração da matéria-prima, até a finalização do produto, da mercadoria. Com a manufatura, o que acontece? Há uma divisão desse trabalho. Um passa a tirar a matéria-prima, outro prepara a matéria-prima, outro vai utilizar, por exemplo, fazer um calçado. Aí um faz o solado, outro faz a parte de cima, outro faz o cadarço, e assim por diante. Cada um vai fazer uma parte do processo produtivo. Quanto mais gente envolvida, e fazendo uma parte reduzida, maior a produtividade. Depois, com a máquina, essa produtividade ainda aumenta mais. E aí o artesão não consegue concorrer. ele também perde a sua fonte de renda e vai para as cidades lá, trabalhar agora para as máquinas, camponeses e artesãos, buscando sobreviver, trabalhando com as máquinas. Então temos assim o processo de solução do feudalismo, e emergência do sistema. Capitalista. Essa foi a transição do feudalismo para o capitalismo. Próxima questão. Qual é considerada a primeira fase do capitalismo? Então, o capitalismo na primeira fase é o capitalismo comercial. Por quê? Porque a principal fonte de lucro nessa primeira fase era o comércio. Aí a galera começa a enriquecer com o comércio. A galera fica rica com o comércio ali. Começa a lucrar, começa a usar esse lucro, esse excedente, essa vantagem econômica e começa a investir. A burguesia vai investindo ali em pintores, em artistas, em filósofos, em cientistas, em inventores. E esses inventores vão inventar as primeiras máquinas. E essas máquinas vão ser usadas no processo produtivo. Aí nós temos a migração da primeira para a segunda fase. A segunda fase é do capitalismo industrial. Porque a principal fonte de lucro na segunda fase não é mais do comércio. A principal fonte de lucro agora na segunda fase do século XVIII são as indústrias e as fábricas. Aí a galera enriqueceu tanto com o comércio e com as indústrias e as fábricas que não sabia mais o que fazer com tanto dinheiro. Eles começaram a emprestar dinheiro. E aí começam as instituições financeiras a lucrar. E aí a desenvolver também as bolsas de valores. Então eles buscavam agora ganhar dinheiro com o dinheiro. A principal fonte de lucro agora não é mais nem o comércio nem a indústria. Agora são as instituições financeiras. Por isso a terceira fase do capitalismo é chamada de capitalismo financeiro. Busca-se fazer dinheiro com dinheiro. Não com máquina nem com comércio. emprestando dinheiro a juros e apostando em bolsa de valores que as empresas os papéis das empresas vão subir ou cair. Aí hoje nós estamos na quarta fase do capitalismo. Como é que é chamada essa quarta fase de hoje em dia? A nossa atual? Informacional. A principal fonte de lucro hoje é a informação. Por isso as empresas mais ricas do mundo hoje são as big techs. Ou seja, as empresas que têm as informações. Quais são elas? Tesla. Tesla mais no campo aí da produtividade, né? A Tesla e a SpaceX. Mas o Elon Musk ele fica rico com a Paypal. Ele fica bilionário com o Paypal. Ele começa a usar o dinheiro do Paypal para fazer a SpaceX. Faz contrato ali com a NASA, né? Aí tem dinheiro estatal hoje na parte produtiva do Elon Musk e também a produção da Tesla que é o carro elétrico. Carro autônomo, né? Que vai poder se dirigir sozinho. Ou orientar para o PS, né? Por essas novas formas de tecnologia. então o Paypal tem muito mais informações sobre você. Sabe o que você compra, né? Quanto que você gasta, com o que. Então, é uma companhia de informação. Temos o Google, uma das empresas mais ricas do planeta. Sabe mais da nossa vida do que a gente mesmo. Ele sabe do que você clica, do que você pesquisa, do que você curta, do que você comenta, do que você compartilha. Eu costumo brincar e isolar dizendo o seguinte, se houver vida após a morte e houver um julgamento, Deus com certeza vai consultar o Google e o Facebook. Eu falo, mas eu uso o Facebook, mas o Instagram é do Facebook, o WhatsApp é do Facebook. É tudo da meta. É. Então, sabe todas as conversas do WhatsApp. Por mais que se apaga, está registrado da big data dele. Apaga, tipo, se você apagasse... Oi? Tanto que eles conseguem recuperar. Quando tem processo judicial, espera, você apaga para você. Para ninguém ver no seu celular. Não, mas eu apaga para todos. Oi? Eu apaga para todos. Então, apaga para todos que estão naquele grupo. Mas não apaga para a big data de quem controla o WhatsApp. Meu Deus, velho. Então, isso aí, todas essas informações, sabem de tudo aí sobre você, sobre a sua vida, sobre o que você curte, o que você acessa, os vídeos que você vê. Sabem tudo, hein? tem um histórico de pesquisa em alguns sites aí? Eles sabem de tudo. Não tem escapatória. vai consultar, com certeza. Então, hoje, a informação é considerada bem mais precioso, mais valioso. E as empresas que têm informações sobre a gente, elas estão riquíssimas. mas elas só têm essas informações porque a gente não... Oi? Então, a gente, propositalmente, dá a informação. Às vezes, inconsciente. A gente que não tem consciência disso. A gente faz intencionalmente. pode não ter consciência, mas você acessou aqui porque você queria. Tinha vontade. Então, hoje nós vemos a época do capitalismo informacional. Próxima. A 7, que é que classe social sempre um com a economia economicamente com o capitalismo. A burguesia, né? Ela lucrou com o comércio lá no mundo antigo, ganha dinheiro pra caralho, usa esse dinheiro aí pra investir. Investe nas grandes navegações, buscando novas rotas de comércio. Investe aí em artistas. Boa parte dos artistas do Renascimento foram financiados pela burguesia. Investe em pensadores, em cientistas, em inventores pra inventar as primeiras máquinas aí. e essas máquinas vão ser fundamentais para a revolução industrial. E até hoje investem também, né? Só que esse ônibus hoje é meio que repartido. Na maior parte do mundo aí hoje, a ciência de ponto, as grandes descobertas, elas são realizadas em instituições públicas. Ou seja, é o povo que financia. E aí depois, essas descobertas das instituições públicas são cooptadas por iniciativa privada e transformadas em mercadorias que são vendidas. Tecnologia internet foi feita, foi criada, foi desenvolvida dentro do exército norte-americano. Então é uma tecnologia que hoje é usada por várias empresas para essas big techs para serem as mais ricas do mundo. Isso com todas as grandes tecnologias que a gente tem, do celular à internet, essas coisas que hoje a gente experimenta e vivencia mais. Próxima questão. A formação dos estados modernos nacionais. Então, com a crise do feudalismo, o senhor feudal vai perdendo o poder. E aí o poder começa a se concentrar em uma figura. Que figura é essa?